Padre Fábio, Sandra de Jaraguá do Sul, pergunta assim O que fazer quando o passado não quer passar? Sofri uma traição e não tenho conseguido mais me reerguer. Sandra, minha filha, o passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora. Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando... Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá, você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver abrir as portas para que esse passado comece a passar, não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. Porque o que é o ressentimento? Ressentir. É sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas, que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela, aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, de querer... São as coceirinhas da cura, segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios, consiga manter sob controle os seus ressentimentos, consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma pra mim, você não tem como criar uma pra você. Então, vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser? Foi no profundo da sua vida? Foi no profundo do seu coração? Já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando, alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição pra tudo. Perde a disposição pra estudos, perde a disposição pro trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar, aquilo que lhe afeta, precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente, você começa a fazer tudo errado, porque o ser está machucado. Então, há sempre uma feridinha aí no ser, que precisa ser cuidada. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus, é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós, essas curas que nós precisamos viver, para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com ele. Mas, para ser parecido com ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que que, às vezes, eu sou arrogante? Será que, em algum momento da minha vida, eu fui humilhado demais? E, porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece. Quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente, Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas, Deus, muitas vezes, cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia, que, às vezes, a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje, da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento, para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento, como o propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro o risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida, coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo, no fundo do meu coração, que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, em que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras, serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro, para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo, de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê. Mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Filho do céu, Filho do céu, Teu amor me faz vencer, Teu amor me faz dizer, Sou filho do céu, Teu amor me faz vencer, Teu amor me faz dizer, Sou filho do céu, Revestido de Tua glória, Instagram,